Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre um hábito que eu já adquiri há algum tempo que sempre me fez ganhar dinheiro e eu tenho certeza que sempre vai continuar funcionando e eu tenho certeza que se você fizer vai funcionar pra você também. E indo bem direto ao ponto, o hábito é o seguinte, toda vez, toda vez que eu ganho dinheiro eu faço isso aqui, olha. Yes! 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 Toda vez, toda vez que eu ganho dinheiro eu faço isso. E isso é válido, por exemplo, pra mim eu ganho dinheiro todo dia, né? Mas isso serve também pra você que recebe salário, se você recebe duas vezes por mês ou uma vez por mês, enfim. O que é esse princípio? Por que esse princípio funciona muito bem? É o seguinte, a razão da dificuldade financeira da maioria das pessoas é pelas emoções que elas têm pelo dinheiro. Uma emoção negativa pelo dinheiro. Sentir é o segredo, você já deve ter ouvido isso outras vezes. Sentir é o segredo, o seu sentimento cria a sua realidade. Então, um sentimento negativo com relação ao dinheiro cria dificuldades financeiras. Um sentimento positivo com relação ao dinheiro gera prosperidade. E aí, se você for observar, pode ser que você mesmo faça isso, ou se você não fizer, é possível que você conheça pessoas assim, que recebem o salário, né? Se for assalariado, por exemplo, na hora que já recebe, já pega o dinheiro com uma angústia, sabe? Já pega e fala, nossa, isso aqui não vai dar pra nada. Nossa, mas será que eu vou conseguir pagar isso, aquilo, aquilo outro? Será que eu vou conseguir isso? Ou seja, o ato de ganhar dinheiro pra ela é um karma, é uma luta, ela emana um sentimento negativo ali, tá? E esse sentimento negativo, ele impregna ali, tá? Ele impregna, ele faz com que o ato de ganhar dinheiro seja algo desagradável, e tudo que é desagradável na sua mente afasta você. E o oposto, tudo que na sua mente está associado a algo extremamente positivo, ela sempre vai direcionar você pra aquilo, tá? E olha, eu posso te falar que esse princípio eu comecei a aplicar quando eu recebia R$1.500 por mês, mais ou menos. Eu aplico hoje esse princípio, quando eu abro o meu e-mail e eu vejo uma venda de R$27, eu faço isso. E eu fiz esse exato método quando em um dia a gente teve aqui um faturamento de R$12.000. O mesmo princípio, yes, yes, yes. E aqui você pode usar o yes, 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 você pode simplesmente falar gratidão e abrir um sorriso, enfim. Eu espero que você entenda o princípio que é de fazer daquele momento algo positivo, sabe? Então sempre que você receber dinheiro, seja isso acontece todo dia ou se você recebe salário, faça disso um momento bom. Seja grato por aquilo. E o segredo disso aqui é realmente fazer isso começando pequeno, porque, por exemplo, se eu te falo, né? Ah, fazer isso faturando R$12.000 em um dia é muito fácil, é lógico que vai agradecer. Mas e com salário mínimo por mês e R$1.500 por mês, aí já é um pouco mais desafiador. Mas se você fizer isso nesse momento que é desafiador, é você fazer isso no momento que é desafiador, que vai fazer com que daqui a pouco tempo você comece a agradecer por quantias muito maiores, tá? Então faça de ganhar dinheiro algo positivo. E aí, além disso, faça de gastar dinheiro algo positivo. E aí, é claro que aí é preciso você ter sabedoria aqui pra isso, né? Não quer dizer que você vai sair gastando loucamente aí. Mas quando você for pagar uma conta, por exemplo, agradeça. Agradeça por ter dinheiro pra pagar aquilo. Quando, enfim, qualquer coisa que você for, entre aspas, perder o dinheiro, agradeça e abençoe. E fala, olha, que bom que esse dinheiro aqui vai pra abençoar outras pessoas. Isso foi um princípio que eu aprendi também com o Joseph Murphy, né? Do livro O Poder Subconsciente. Então, entenda esse princípio. Faça com que ganhar dinheiro seja algo positivo. Seja algo positivo. Você pode ter certeza que você tá traindo quando você faz isso, sabe? E quando você abençoa, quando sai, você tá falando que você... Poxa, eu tenho o suficiente. Então, eu posso estar feliz aqui de ou doar ou pagar isso daqui porque eu sempre tenho o suficiente. Então, enfim. Então é isso. Espero que você tenha entendido o princípio aqui. E não só entendido, mas que você aplique, tá? Deixa um comentário aqui falando se fez sentido isso aqui pra você. Dá um like se você gostou aqui do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá. Fvenancio Mindset. Onde lá no Instagram eu vou produzir alguns conteúdos exclusivos também. Então, me segue lá se você não me segue ainda. Tá certo? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.